Muito importante o anúncio que nos deixou bastante desasmar do governador da redução da líquida de imposto que impacta muito no produto industrial, que verdade de coração não me surpreende devido à disposição muito positiva que o governador tem tido no setor empresarial e aqui ele leva juntamente com a Câmara uma proposição muito, muito bem construída no seu produtivo e que se aplicava certamente para muito ajudar a nossa cidade. Os últimos anos da nossa cidade, da nossa gestão foram para arrumar a casa que precisava ser arrumada porque estava muito desarrumada, esses dois próximos anos é para promover o desenvolvimento econômico com a melhoria do ambiente de negócios, com o ambiente de inovação, com geração de empregos e distribuição de renda. Contem comigo, Jamal, contem comigo, empreendedores, para fazer de Brasília uma cidade que é muito obrigada.